Bom dia família, vamos conhecer a história dos reis e rainhas da bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 22 A matança dos sacerdotes Davi fugiu da cidade de Gat e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele E todos os homens que estavam em dificuldades ou com dívidas ou insatisfeitos também foram E Davi se tornou o chefe deles, havia com ele mais ou menos 400 homens Aí Davi saiu dali, foi para Mispa em Moab e disse ao rei daquele país Por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim Davi deixou os pais com o rei de Moab e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza O profeta Gat foi para o lugar onde Davi está e disse Não fique aqui, vá logo para a terra de Judá Então Davi saiu e foi para a floresta de Eret Saúl estava em Jibeá, num morro, sentado debaixo de uma árvore com a lança na mão Todos os seus oficiais estavam ao redor dele e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar Então Saúl disse aos seus oficiais Ouçam, ouçam, homens da tribo de Benjamin Vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uva e os fará capitãs e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que meu próprio filho fez um acordo com Davi Ninguém se preocupa comigo Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar E que foi o meu próprio filho quem o pôs contra mim? Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saúl e disse Eu vi Davi, eu vi quando Davi foi falar com Aimelec, filho de Aitube, em Nobe Aimelec perguntou a Deus o Senhor o que Davi devia fazer E também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu Então o rei Saúl mandou chamar Aimelec e todos os seus parentes que também eram sacerdotes em Nobe E eles foram para o lugar onde eles estavam Saúl disse a Aimelec, escute Aimelec As suas ordens, Senhor, respondeu ele Saúl lhe perguntou, por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você, filha amada, só um pouquinho Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? O que ele devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar Aimelec respondeu Davi é seu oficial mais fiel que o Senhor tem Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal E muito respeitado por todas as autoridades do país Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não O Senhor não deve acusar a mim nem a ninguém da minha família De estarmos fazendo planos contra o Senhor Não sei nada a respeito disso Então o rei disse Aimelec, você e seus parentes vão morrer E em seguida disse aos guardas que estavam ali perto Matem os sacerdotes de Deus, o Senhor Eles se juntaram com Davi e não disseram que ele havia fugido Embora soubessem disso o tempo todo Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor Então Saul disse a Doegios Mate-os e Doegios matou Nesse dia ele matou oitenta e cinco sacerdotes de Deus Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nobe A cidade dos sacerdotes Homens e mulheres, meninos e crianças Fuguiados, jumentos e ovelhas Todos foram mortos Mas a Abiatá, um dos filhos de Aimelec Escapou e foi para o lugar onde Davi estava Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor Então Davi disse a Abiatá Naquele dia, quando vi Doegio lá Eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul Assim eu sou culpado da morte de todos os seus parentes Fique comigo e não tenha medo Saul quer matar nós dois Mas comigo você estará livre de perigo Filha amada, filha amada, filha amada Amém